E aí moço, o que você quer hein, seu nojento? Moço, será que esse dinheiro aqui não é seu não? Acho que caiu do seu bolso. Mas é lógico que é meu, né? Quem seria? Nossa moço, você é tão bonito, tão arrumado. O que tem de bonito você tem de mal educado, hein? Cara, guarda esses elogios pra você ou pra qualquer um aí, hein? Moço, eu não quero saber de nada. E aí moço? Ah, mas você de novo? O que que tu quer, cara? Tem uma corrente aqui também e eu acho que é de ouro. Será que não é seu não? Você deixa eu cair. É, é meu mesmo. De nada, tá? É mesmo, né? Esqueci de te agradecer. Aqui, ó, sua... Ei, pra quem isso? Para, para, para. Agora vê se não me enche mais. Por que que você fez isso, moço? O que foi? Não gostou do banheiro não? Você tava bem fedido, cara. Isso aí, chefe. Com certeza não. Moço, a senhora não tem uma moedinha aí, um dinheirinho pra me ajudar, não? É, não tem não. Desculpa. Ei, moço. Esse dinheiro aqui que tá no chão aqui não é seu não? Acho que caiu da sua bolsa. Não, esse dinheiro não é meu não. Não é seu não? Meu não é não. Onde já se viu eu ter tanto dinheiro assim? Fica pra você. Fica com ele. Se o dono aparecer, você dá pra ele. Caso não, você compra alguma coisa pra você? Não, moço. Mas isso não tá certo. Já falei. Se alguém aparecer falando que é dele, você entrega. Ah, é. Realmente, eu tô com muita fome. Bom, eu não tenho dinheiro. Mas se você quiser, pode ficar com essa marmita. Vê agora. É sério? Muito obrigado, moço. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Você também. Você fez o meu dia. Tchau. Então daí sim, chefe. Essa sim. Boa tarde. Mas é uma idiota mesmo. Escuta, minha mãe te contratou, hein? Olha, Rafael. Você tá bem? Bom, pessoal. Eu faço desculpas por esse trabalho. Olha só. Como vocês sabem, a mãe de vocês mandou chamar vocês dois para a gente poder organizar com quem ficará o que esse cara. Ficaram os carros, as fazendas. Para poder separar tudo isso dela ainda em vida. Vocês sabem muito bem que isso é muito importante para a mãe de vocês dois. Bom, acho que isso é o último que tá acontecendo, né? A nossa mãe ainda tá viva. Silêncio, pelo amor de Deus. Olha, eu tô com o carro, com as propriedades, com a empresa. Eu quero ficar com tudo. Querida, Rafael. A nossa mãe ainda tá viva. Você tá boa assim, né? Boa, Samarica. Bom, nessas caixas simbolizam exatamente o que cada um vai levar. Eu peço que abra cada um separadamente. Bom, os carros simbolizam toda a coleção. Porque sua mãe adora, né? Carros assim, carros antigos, importados. Seja dentro aqui do país ou fora. E ela deixou todos esses para vocês. E ela mandou colocar no testamento. Vamos sobrar para minhas empresas? Bom, Rafael. Vocês podem entrar em um acordo. Você pode pedir para a lei buscar alguns ou ela ficar com o que restou para você. Eu peço que você também abra a sua caixa. O que é isso? O melhor amigo de Dona Ione é o Tom Tom. Você fica com ele hoje, Rafael? Isso aqui só pode ser uma piada, né? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? A Dona Ione nunca se importou muito com coisas materiais, carros, casas. Ela gosta, coleciona, mas ela sempre preferiu família, o melhor amigo dela, o cachorro Tom Tom. E ela quis colocar isso em testamento. Mas, como eu te disse, vocês podem entrar aqui em um acordo. Porque até então as empresas ainda não foram dadas para ninguém e nem a casa. Mas eu acredito que ele vai separar isso pessoalmente ou numa cultura galinha. Vou dedicar vocês a sós e decidem entre si e o tipo de cará com quem. Bom, eu quero isso. Me dá. Me dá? Rafael, não é justo. Dá, isso é meu, me pertence. Você tem que dirigir, você sabe, meu irmão. Não, mas a mãe tá viva. Eu não sei porque eu tô lutando com você. Isso pra mim não importa. Eu quero que a mamãe fique bem. Não me importa cá, os empresas ou sei lá. Eu fico com qualquer coisa então. Ah, que ótimo. Porque eu me importo muito com os bem materiais. Você deveria ter vergonha, sabia? Bom pessoal, eu voltei. E aí, decidiram quem eu ficar com quem é? Sim, eu vou ficar com o bom tom. Sério, Lívia? E você, Rafael? Então fica com os carros. Você não escutou, meu irmão? É claro, eu vou ficar com todos os carros. É claro que isso tem. Bom, eu vou trazer essa papelada porque a gente precisa assinar e deixar isso como provas. Eu já volto, com tudo certo. Ai, eu já olho e coloco minhas mãos na empresa. Pé, você fala como se não importasse a mamãe. Bom, Doni e Oni, eles são todos seus. Polícia, eu fiz o meu trabalho. Mãe? Oi, minha filha. E foi que a senhora está assim? Estou decepcionada com muita coisa que eu vi hoje. Oi, mãe. Você tem algo pra me dizer, Rafael? Bom, eu tenho que dizer que não só a senhora está decepcionada, como eu também sou. Então, eu ia dizer que a senhora ia deixar todos os carros, todos os caminhões, pra Lívia. Mas você é muito cínico mesmo, né? Eu sou? Porque você enche a boca pra falar que eu sou o velho negra da família. Mas na hora de repartir as coisas, você reparte só com a roupinha. Vem cá, Rafael. Pegar o que não é seu. Isso é certo? O quê? Por que você tá falando? Ah, e o dinheiro que você pegou lá embaixo? É seu por acaso? Como é que a senhora sabe disso? Eu estou te fazendo uma pergunta. Tá. Não era meu. Mas o que a senhora queria que eu fizesse? Deixasse morada de rua? Ah, e a corrente que você pegou? Me explica. Você só quer, né, Rafael? Você só quer lucrar e pronto. Agora, dá o exemplo de irmão mais velho pra irmã? Isso você não faz? Sempre que eu tô comparando, né? Com a Lívia. Tudo é Lívia. Lívia, Lívia, Lívia. Ah, e sabe a empresa que você tanto queria? Agora você vai precisar pedir emprego. É pra ela. Porque hoje eu tô passando a direção de tudo pra Lívia. O quê? Você não pode fazer isso. Ela não tem capacidade. E você não tem caráter. Você achou mesmo que eu ia colocar alguém como você na direção? Não dá vergonha, Rafael. Tudo que eu ensinei pra Lívia, eu ensinei pra você. E você arruinou tudo com a sua ambição. Tudo bem. Eu sou o malvado da história. Me faça o vilão. Ah, e você tem todo orgulho disso. É isso mesmo. Eu tenho orgulho de não ser besta com vocês. Agora me dá licença, que eu tenho mais o que fazer. Mas antes, você aproveita e devolve o dinheiro que você pegou. E a corrente de ouro também. A Daniela só tá na porta te esperando. E eu cancelei todos os seus cartões de crédito. Agora se vira. Mãe, eu não queria isso. Eu sei. Você não tem que falar de nada aqui pra vocês. Aliás, você tem um teu amigo. Eu tenho certeza que você será uma ótima diretora na nossa empresa. E eu tenho certeza que você vai lá de cima. Ele é muito orgulhoso de você. E eu tenho certeza que você vai lá de cima.